E vou em camadas a mais, camadas e vou também de novo procurar aqui o modo de mesclagem, né? Aqui embaixo e vou colocar de novo o sobrepô. Deixa eu ver como ficou com o sobrepô. Ok? Mais primeiro. Convido você para participar do nosso curso de cartazes pelo celular. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar um like para receber os nossos vídeos. Toda segunda-feira temos aula às 22 horas da noite. Não se esquece de entrar no nosso grupo do Telegram ou até mesmo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho